Sabe aquela peça que está guardada já tem um tempão, que tu não usa, mas também não quer se desfazer porque tu gosta muito? Eu vou te dar uma dica bem legal para customizar e deixar essa peça incrível. Para a nossa videoaula de hoje nós vamos precisar de um modelo do fio Glamour, na cor desejada, ou qualquer outra linha da sua preferência. Eu escolhi esse fio aqui, o Glamour, porque ele é feito em viscose e ele tem um brilho e ele dá um acabamento bem bacana. Agulha para crochê 1,75 milímetros, agulha e linha de costura, tesoura para remate, tesoura para tecido e fita métrica. E claro, daquela camisa que está aposentada lá dentro do guarda-roupa. A primeira coisa que nós vamos fazer é medir o tamanho do punho. Aí nós vamos começar com uma correntinha. Feita a corrente, nós vamos começar trabalhando em ponto alto. Aqui, gente, o mais importante não é a escolha do ponto. Normalmente, o quanto mais simples o ponto mais bonitinho vai ficar. Fiz toda a parte em crochê. Agora eu só vou fazer um arrematezinho, um acabamento com um pontinho baixo. Gente, eu não mostrei como fazer o ponto, porque é bem básico mesmo. Pode fazer tudo com um pontinho baixo. Usem a criatividade, porque o objetivo aqui te dá ideia. E aí nós vamos chegar nesse modelinho aqui. A altura fica a teu critério. No meu caso aqui, eu fiz um retângulo de 22 por 7 centímetros. Aí você pode escolher qualquer pontinho que você quiser. Fazer a medida do retângulo. Que também vai depender do tamanho da camisa e do punho. Certo? Então agora vamos colocar na camisa. Nós vamos precisar recortar o punho. Vamos tirar esse punho aqui. Só que nós vamos deixar essa costurinha aqui, tá, gente? Essa aqui a gente não tira. Então nós vamos tirar aqui. Corta bem próximo à costura. O primeiro passo nós vamos agnovar. Então eu vou começar a costurar aqui. Vou começar pela lateral. Faço pontos bem delicadinhos. E aí eu só fico costurando aqui. Eu vou costurar pela máquina. Sua vez. Prontinho. Colocado o punho. Se você quiser pode dar uns pontinhos aqui, ó. Pra que ele evite de ficar soltinho. Ou se quiser pode também deixar. Aí fica a teu critério. Aí depois é só colocar o botão. Que eu vou reaproveitar esse aqui. Mas também se já quiser fazer uma alteração total. Dá pra trocar o botão. Mas eu vou aproveitar porque ele é bem bonitinho. Tchau. 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 Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se fizerem me contem. Me marquem lá. Canal Adorável Rotina. Eu vou adorar saber. Um grande beijo. Encontro vocês no nosso próximo vídeo. Que vai ser em breve. Eu prometo.